E aí galera saindo agora aqui do São Luís, molecona E aí galera, é a semana aí pra chegar no Sototói do Lope E aí tá doido rapaziada, a bicha é grande viu Quem saiu do São Luís saiu, quem não saiu Vai me rodar, no meu caso eu tô aqui ainda viu A bicha é grande, a bicha é grande, a bicha é grande E vai dois motoristas em cima da plataforma Uma na parte de trás, uma na parte da frente Guiando a bichona aqui atrás e na frente E eu vou dois caminhãozinhos puxando lá E aí um caminhãozinho de reserva Caso um dos outros não aguente É isso aí galera, tá saindo aqui do porto agora E do porto do Itaqui agora viu Japonês aí dando um recado aí pra turma aí Quem tiver na BR, se segure Já acabou a estrada agora viu Será que aquela ponte do São Luís aguenta Essa é só uma peça dela É só uma peça dela É só uma peça dela